Boa noite a todas e todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha tiradentes ao desembargador e músico, excelentíssimo senhor Wagner Sineg de Paula Freitas. Essa homenagem tem a coautoria do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado estadual André C. Siriano. Solicito, nesse momento, ao cerimonial que conduz o homenageado até a mesa de honra. Convido ainda para compor esta mesa o excelentíssimo senhor desembargador Elton Leme, presidente do TRE. O excelentíssimo senhor doutor Sérgio Pimentel, procurador-geral da Assembleia Legislativa, neste ato, representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André C. Siriano. A excelentíssima senhora Renata Izao, jornalista do jornal O Globo. A excelentíssima senhora Eliana Cruz, jornalista e escritora. E a excelentíssima senhora Gabriela Zimmer, estudante, escritora, poeta e figa do homenageado. E também, para nossa alegria, recebemos ainda a excelentíssima senhora doutora Juliana Cardoso, juíza, neste ato, representando a presidente da AMAERJ, doutora Eunice Haddad, e a presidente da AMB, doutora Renata Gil. Peço a todas e todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço a todas e todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço a todas e todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço a todas e todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço a todas e todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço a todas e todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A grandeza, a terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Dentado eternamente, mesmo esplêndido Ao sol do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminada, solta um novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos lindos, trancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, dona grata, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, que as letras estrelado Vem, diga o verde e ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas servis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Nesta noite temos a honra de entregar a medalha Tiradentes ao excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro doutor Wagner Sineg de Paula Freitas que tanto contribuiu para a sociedade fluminense e para o sistema jurídico brasileiro O doutor Wagner Sineg é um homem sensível e antenado com o tempo vivido Magistrado, escritor, músico, roteirista, cantor e compositor é múltiplo, afável, espirituoso e generoso O desembargador Wagner Sineg formou-se em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em ciências sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro Tempos depois, tornou-se membro do Fórum Permanente de Antropologia e Sociologia da Escola de Magistratura e mestre em Criminal Justice Policy pela London School of Economics and Political Science do Reino Unido Ao longo de seu percurso profissional advogou por seis anos, ingressando na magistratura em 1992 Atuou como juiz auditor do curso de formação de magistrados no Centro de Estudos Judiciários em Lisboa no último trimestre de 1997 Em 2008, passou a exercer a função desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Além disso, ocupou o cargo de diretor da Escola Judicial Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e de presidente do Fórum Permanente de Pesquisas Acadêmicas da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro Durante os anos em que atuou como juiz criminal na década de 1990 Dr. Wagner Sineg se surpreendeu com a quantidade de processos de agressões de maridos para com as esposas e de como os casamentos continuavam apesar da violência Engajado na causa, o magistrado decidiu trabalhar em frente de conscientização sobre a violência de gênero Em paralelo às atividades de jurista O Dr. Wagner Sineg dedica parte de seu tempo às artes como músico, compositor, roteirista e escritor Inclusive tem uma banda, a Urca Bossa Nova Jazz Suas atividades de promoção à arte e à cultura possuem grande preocupação com as questões sociais e, em especial, as questões das desigualdades de gênero Enquanto autor e roteirista, desenvolveu suas obras pautadas em temas sociais da justiça criminal e criminologia Foi autor do estudo sobre o espaço urbano e criminalidade Lições da Escola de Chicago Vencedora do sexto concurso de monografias jurídicas do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais Sempre de maneira agusiva as questões que permeiam nossa sociedade O desembargador lançou, por meio da banda Urca Bossa Nova Jazz As músicas Que Querer, que trata da discriminação racial Escravidão e memória social E a Kayaka, que trata da questão indígena Da dominação e exterminação dos povos ameríndios Pelos povos europeus que aqui chegaram Além disso, por meio de seu trabalho Ganhou espaço no festival Anima Mood Através da canção Saudades do Raul Pensando em colaborar para a contenção do avanço da pandemia da Covid-19 Lançou um clipe da música Fique em Casa De sua autoria junto com sua filha, Gabriela Zimmer Que trata de uma canção cujo conteúdo Estimula a população a aderir ao distanciamento social Como forma de salvar vidas Preocupado com as questões da violência contra a mulher O desembargador assinou a direção, o roteiro e a música Do curta-metragem Sobre Ela Lançado em fevereiro de 2020 E premiado no New Wave Short Film Festival na Alemanha Com o troféu da modalidade Empoderamento Feminino Doutor Sineghi optou pelo filme Mudo Uma forma de simbolizar o silêncio que assola as mulheres vítimas de violência Que muitas vezes não podem ou não conseguem sequer pedir socorro Além disso, seu curta-metragem foi premiado na categoria Magistrados do Prêmio Juíza Viviane do Amaral do CNJ em 2021 Posteriormente, o curta-metragem deu origem ao livro Sobre Ela Uma História de Violência No qual propõe um olhar multidisciplinar sobre a violência contra a mulher O livro aborda um tema que dificilmente poderia ser mais pertinente nos dias atuais Onde a mulher continua sendo vítima, dia após dia, da intolerância de companheiros e de ex-companheiros A cada nova onda de denúncias de crimes bárbaros, hediondos e violentos Surgem fortemente apoiadas pela opinião pública e pela mídia Propostas de políticas públicas de segurança Baseadas no aumento da repressão policial O que leva o parceiro a transformar a amada em sua vítima quanto mais Como pode o lar, que deveria ser um ambiente seguro, se tornar um lugar de tormenta e de medo Porque tantas mulheres vítimas insistem na manutenção do vínculo afetivo com seu agressor Como quebrar o ciclo da violência Tais questionamentos são respondidos pelo autor de Sobre Ela, uma história de violência O jurista considera que as mulheres são submetidas à violência estrutural De uma sociedade patrimonialista, machista, racista e patriarcal E que existe uma naturalização da violência Protegida por barreiras jurídicas, culturais e sociais Decorrente das desigualdades que produz Relações de poder assimétricas entre classes, gêneros, raças e etnias Este é o livro desenvolvido com muita propriedade Lucidez e delicadeza A partir da desigualdade de gênero Abordando também a evolução legislativa Programas e políticas públicas Que são desenvolvidas no Brasil Evidenciando o olhar íntegro de um homem Que trata o feminicídio como um problema social Percebe-se que não se pode banalizar e naturalizar A pretexto de compreender-a de forma estrutural Buscando alternativas O desembargador Wagner-Sineg Procura escapar de uma dicotomia Por ele muitas vezes observada E pontuada em sua obra Por um lado, as ciências jurídicas Se especializaram sem incorporar Contribuições recentes Das ciências sociais Por outro, essas últimas Procuram respostas para a violência urbana Sem ter um controle De um amplo ec de condutas Debates travados Na promulgação das leis criminais E mudanças de concepção no policiamento das ruas E implementação de penas Que vem sendo desenvolvidas por atores Por agentes competentes Importante destacar A percepção da também escritora e juíza Andréia Pachá Mestre em saúde pública e direitos humanos No prefácio da obra Wagner-Sineg conhece bem esse tema Não somente em razão da magistratura Que exerce com humanidade Sempre ocupado com a afirmação dos direitos fundamentais E dos princípios civilizatórios Que nos trouxeram até aqui Ele é um homem insistentemente indignado Com as desigualdades que ofendem Machucam e matam O livro Metendo a Cuguer Retrata que a violência contra a mulher Ocorre em todos os lugares E como visto nos exemplos As pessoas mais abastadas Não estão excluídas desta estatística Em verdade Se formos mergulhar nos enredos Os casos destacados acima Costumam trazer elementos Que não fazem parte da vida Dos financeiramente desfavorecidos Como a disputa dos por bens em partilha de divórcio Alguns desses endinheirados Para aumentar a surpresa geral Matam o cônjuge E ainda tentam receber a indenização Pelo seguro da vida Vencer os obstáculos Que favorecem a violência É um desafio E o caminho passa pela educação Que abre portas para oportunidades de trabalho Refletindo no status social e econômico Bem como no empoderamento feminino Seguir essa diretriz Permitirá que um dia Tenhamos uma sociedade Em que a igualdade Não esteja apenas proclamada Em suas leis escritas Mas realizada no cotidiano De todas as pessoas Agradecemos Ao ilustre desembargador Wagner Sineg De Paula Freitas Pega o trabalho prestado A sociedade fluminense Através das suas atividades No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Por desenvolver Através de suas atividades No Tribunal de Justiça E por desenvolver E levantar pautas tão importantes Para a nossa cidade E sobretudo para a nossa sociedade Nesse sentido Quero destacar O orgulho e a honra Que foi concedido Ao deputado André Siciliano E a mim A oportunidade de lhe outorgar A mais importante comenda desta casa A medalha Tiradentes Que em última análise Reflete os aplausos do povo do Estado Do Rio de Janeiro Muitíssimo obrigado Por estar conosco nessa homenagem Parabéns Quero convidar para estar conosco A doutora Adriana Ramos de Mello Juíza titular Do primeiro juizado Da violência doméstica E familiar Quanto a mulher Na cidade do Rio de Janeiro Nesse momento Quero registrar aqui A presença de Giane Lusa Zimmer Esposa do nosso homenageado De Daniel Zimmer De Paula Freitas Filho do homenageado De Lilian Sineg de Paula Freitas Advogada e irmã do nosso homenageado Felipe Sineg de Freitas Abrantes e Silva Advogado e sobrinho Dilma Sineg Correia Neto Diretora, tia e madrinha do homenageado Diretora da Funplastra Representações, importação e exportação De Alexandre Sinelli Correia Neto Diretor da Casa da Itália de Petrópolis Primo do homenageado Andréia Sineg, prima do homenageado Da doutora Ana Maria Pereira de Oliveira Excelentíssima senhora Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Seja muito bem-vinda Da desembargadora Doutora Cristina Gáulia Excelentíssima senhora Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Do excelentíssimo senhor Adriano Celso Guimarães Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Do excelentíssimo senhor Oscar Bittencourt Neto Procurador da Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu Do excelentíssimo senhor Felipe Francisco Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Do excelentíssimo senhor João Bosco Filho Procurador-Geral da Câmara Municipal de Nova Iguaçu Da excelentíssima senhora Viviane de Almeida Alonso Juíza de Direito Do excelentíssimo senhor João Batista Damasceno Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Do excelentíssimo senhor Edson Aguiar de Vasconcelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro E do excelentíssimo senhor Vitor Marcelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Lei Nesse momento, antes de passar para a fala da mesa de honra Assistiremos ao filme Curta Mensagem About Hair Sobre Era Que foi dirigido e roteirizado pelo desembargador Wagner Cinelli, nosso homenageado dessa noite Vitor Marcelo Vitor Marcelo Vitor Marcelo Vitor Marcelo A CIDADE NO BRASIL 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 aqui, e acho muito oportuna essa homenagem, e vou explicar por que contando uma historinha. Quando o desembargador lançou o livro dele, Metendo a Colher, eu o entrevistei. Nessa época, o jornal O Globo tinha uma plataforma dedicada às questões de gênero, chamada Celina, em homenagem à professora Celina Viana, que foi a primeira brasileira a exercer o direito ao voto no Rio Grande do Norte, e essa matéria foi publicada lá. E eu propositalmente deixei para o fim uma pergunta que eu gosto de fazer aos homens, os raros homens que eu entrevisto, porque no meu trabalho eu procuro entrevistar mais mulheres, já que nós temos estatísticas de que 70% das fontes ouvidas pelo jornalismo brasileiro são homens, então eu faço questão de ser uma mulher que traz vozes de mulheres. Mas eu perguntei a ele no final se ele achava que esse livro sobre violência contra a mulher e o fato dele ser um homem falando sobre violência contra a mulher faria com que outros homens prestassem mais atenção a esse assunto. Ele fez alguns segundos de silêncio e aí olhou pra mim e falou, sim, eu acho. E é por isso que essa homenagem é tão importante, porque além de ser uma homenagem, ela é um exemplo. E quando eu falo de exemplo, e aí eu acho que estou me dirigindo aos homens presentes, que vocês não estejam aqui apenas para uma homenagem, mas também para aprender um pouco com este exemplo de homem. Por quê? Nós mulheres denunciamos as diversas formas de violência cometidas contra nós há séculos, não começou outro dia. A gente está falando muito disso ultimamente, mas as mulheres já falam disso há muito tempo. E todas as conquistas das mulheres brasileiras até aqui foram conquistas, nada nos foi dado, mas não existe conquista sem aliados. E o desembargador é um aliado. Ele inclusive me disse que convidou mulheres para estarem aqui como madrinha para mostrar que ele é um aliado do feminismo. Feminismo é essa palavra que as pessoas temem tanto, porque muita gente acha que feminismo é o contrário de machismo, e isso é uma bobagem. Feminismo é apenas a ideia de que homens e mulheres são iguais, e nós somos. É a luta das mulheres para conquistar essa igualdade. É uma questão de justiça, já que estamos aqui com o desembargador. Então, eu queria que vocês pensassem que o machismo na sociedade, o patriarcado, não é uma invenção das mulheres. Por mais que a gente lute, que a gente denuncie, que a gente fale, eu como jornalista, temos na cidade, inclusive no país, no judiciário, um grupo grande de promotoras, de advogadas, de juízas, que são muito participantes no debate das questões de violência contra a mulher. Mas é fundamental que mais homens vejam e sigam esse exemplo. Vocês precisam discutir o machismo de vocês, e o dos amigos de vocês, e dos familiares de vocês. E vocês, assim como o desembargador, precisam usar os seus trabalhos, usar a sua criatividade e a sua energia. Nem todo mundo dirige documentário, escreve música e poesia. Ele é um assombro. Mas todos nós trabalhamos e temos outras atividades nas quais nós podemos levantar esta causa. E não só no que nós fazemos, mas no dia a dia. Tenho certeza, nesses meus 20 anos de jornalismo escrevendo sobre mulher, eu tenho certeza que muitos aqui estão em grupos de Instagram, onde só existem outros homens, os amigos, os brothers, que muitas vezes compartilham fotos de outras mulheres, fotos de meninas, que já passaram mãos em mulheres, que já seguraram mulheres, como está brilhantemente ilustrado nesse documentário. Enfim, e por aí vai. É rever os seus comportamentos e entender que vocês, homens, precisam resolver o problema do machismo de vocês. Que mata mulheres, silencia mulheres e nos afasta dos lugares de decisão na sociedade. Não somos nós. E é nesse sentido que essa homenagem é um exemplo tão importante que eu gostaria muito de pedir que cada um de vocês saísse daqui com esse exemplo e compartilhassem, passassem a ser homens que pensam o lugar da mulher na sociedade e que sejam atores da luta das mulheres por igualdade nesta sociedade. Nós não podemos mais morrer. Somos dezenas violentadas, estupradas nesta cidade diariamente. E vivemos no país que é o quinto do mundo em feminicídios. Isso é uma vergonha. E não são mulheres matando mulheres. Vejam, são homens matando homens. Vocês precisam pensar mais sobre isso. Discutir mais isso. E eu gostaria de lembrar que quando homens passam a pensar sobre o seu próprio machismo e discutir com os outros homens sobre esse machismo, homens abrem novas possibilidades de vida para si mesmos. Porque vocês também são vítimas do machismo. O machismo deu aos homens apenas formas de vida embrutecidas. Um homem não vira um poeta se ele for machista, um embrutecido. Combater o machismo na sociedade é também proporcionar aos homens novas possibilidades de vida mais sensíveis, menos aprisionadas, mais alegres. que vocês também possam chorar, que vocês também possam se emocionar em público, que vocês possam dançar balé, que vocês possam escrever poesia sem que ninguém venha dizer que isso é coisa de menina. Não existe coisa de menina e nem coisa de menino. e é isso que o feminismo prega e é por isso que essa homenagem, esse exemplo, eu quero insistir que essa homenagem é até mais um exemplo do que uma homenagem. Todos nós podemos ser atores da imensa luta pelo fim da violência contra a mulher. São vários tipos de violência. Essa que a gente viu aqui, que pode levar à morte, é o fim de uma cadeia de violências. Então, eu queria parabenizar o desembargador. Nós temos mais projetos ainda, vamos conversar sobre eles, porque é fundamental que a gente se eduque e eduque quem está ao nosso lado e ao nosso redor. Ele é um grande exemplo. E eu espero que vocês todos saiam daqui com esse exemplo, dispostos a gastar um pouco do seu tempo, um pouco da sua energia a multiplicar essa palavra e esse exemplo. Obrigada. Boa noite. Cumprimentei a minha primeira madrinha. Eu vou cumprimentar todas, então. Fique à vontade. Gostaria de registrar aqui a presença da doutora Cristiane Frota, esposa do desembargador Elton Leme, presidente do TRE. Nesse momento, vamos ouvir a excelentíssima senhora, doutora Adriana Ramos de Melo, juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica familiar contra a mulher da comarca do Rio de Janeiro. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu, em primeiro lugar, agradeço com a casa dessa tão importante casa legislativa e do meu querido colega, desembargador Wagner Sinelli, que me convidou para estar aqui, presenciar essa linda homenagem, eu diria uma homenagem muito justa, muito merecida, mas hoje eu confesso que não está um dia muito fácil, porque eu perdi mais uma mulher vítima do feminicídio. E o nome é fictício, portanto, Maria, casada, moradora dessa cidade, do município do Rio de Janeiro, que eu também sou carioca, nascida, criada e juíza aqui há 26 anos. Cheguei para trabalhar e me deparei com essa notícia de que Maria tinha sido vítima de feminicídio. Maria registra essa ocorrência no dia 13 de setembro. Eu concedo a medida protetiva de forma imediata. Ela comparece uma semana depois, presencialmente, dizendo que não necessitava mais das medidas protetivas. Ela ainda é mantida, mais um pedido de extinção. Então, eu profiro uma decisão de extinção da medida protetiva. E, no dia 24 de setembro, essa mulher morre vítima de feminicídio na cidade do Rio de Janeiro, em 2022. Daí a importância do trabalho do desembargador Wagner Sinelli, porque é uma impotência muito grande. Eu trabalho com esse tema há muitos anos, acho que 20 anos. dos 26 anos de magistratura. Me dedico há 20 anos a essa causa e eu não consigo me acostumar e não me indignar. Eu falo um pouco emocionada, me desculpe, mas é porque essa notícia foi hoje. Assim como Maria, o desembargador Sinelli, nas suas falas, nos seus livros, comenta sobre isso, não é? Nós perdemos também uma colega magistrada, também no município do Rio de Janeiro, às vésperas do Natal de 2020, um feminicídio ocorrido na presença das suas filhas. Assim como Maria, em setembro de 2022, na presença também dos seus dois filhos. Maria não tinha 30 anos de idade. Então, quando eu vejo um homem como o desembargador Wagner Sinelli levantar essa pauta, essa bandeira e essa luta, porque conversava aqui com Juliana, que também é juíza de violência doméstica, e lutamos pelo fim da violência contra a mulher, não apenas como juíza, mas como mulher, como mãe também, que sou de uma mulher, de uma menina, não é fácil trabalhar com esse tema. É um tema muito difícil, é um tema que mexe com todas as pessoas, com a sociedade, e de forma diferenciada impactou um juiz homem. Então, isso, com certeza, tomou corpo e vida através da arte tão lindamente desenvolvida pelo colega desembargador Wagner Sinelli. Então, eu só tenho a agradecer e cumprimentar. E eu tenho certeza que o senhor é um aliado da causa que não é só minha, é uma causa nossa, e eu diria de toda a sociedade. Eu fico muito feliz de ter sido convidada para estar aqui, acho que não sou merecedora de estar aqui, e acho que eu ficaria bem melhor ali assistindo da plateia, mas eu só tenho realmente a render toda a homenagem também a essa casa, não é, desembargador, que vem aí uma homenagem lindamente feita por uma deputada mulher, Marta Rocha, com quem também dividimos alguns anos essa mesma luta, compartilhamos juntas de muitos sofrimentos e de muitas conquistas, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e outras tantas virão, mas a gente precisa, como disse a querida jornalista, é uma questão de educação mesmo, nós precisamos mudar o chip da sociedade para entender que homens e mulheres são iguais, e esse princípio tão lindo que é o princípio da igualdade de gênero está estabelecido na Constituição Federal, ali no seu artigo 5º, no inciso 1º, que todos e todas nós, na verdade, temos o direito de viver uma vida livre de violência, livre de preconceito, seja de cor, religião, raça, seja o que for, origem, e o desembargador, através da sua luta, através dos seus livros, que eu tive a honra de participar, do primeiro, do Metendo a Colher, ali, de uma forma muito carinhosa, ele me convidou, e esse vídeo, esse vídeo tão bem feito que eu trabalho nas aulas de formação inicial, é um vídeo, eu sempre pergunto, desembargador, o senhor me autoriza divulgar e compartilhar isso para novos e novas juízas? Ele, claro, com certeza. Então, o trabalho dele é um trabalho que dignifica, é um trabalho que eu me sinto, assim, confortada por ter um homem, um juiz, um desembargador, lutando por uma causa tão importante. E eu separei aqui, desembargador Cinelli, se me permite, que eu tenho, eu sei, já está no finalzinho, mas eu separei um poema, porque, já que o senhor, tão lindamente como a sua filha, produz e escreve arte, eu acho que é através de um poema da arte que a gente também, arte também é uma forma de educação, eu acho que a arte é cultura, é educação, é transformação. E eu trago um poema aqui da Maia Angelou, que tem muito a ver com o seu trabalho, que diz assim, mesmo assim, eu me reergo, você pode me menosprezar na história, com suas mentiras distorcidas e amargas, você pode me pesotear nessa lama, mas mesmo assim, como poeira, eu vou me reerguer. A minha impertinência lhe incomoda, porque você está perturbado em melancolia, porque eu ando como se tivesse poços, jorrando na minha sala de estar, bem como luas e como sóis, com a certeza das marés, bem como esperanças brotando alto, mesmo assim, eu me reerguerei. Você queria me ver quebrada, cabeça inclinada e olhos para baixo, ombros caindo como lágrimas, fraquejando pelos gritos do meu âmago? A minha arrogância lhe ofende, não leve isso tão a sério, porque eu rio como se tivesse minas de ouro sendo escavadas no meu quintal. Você pode atirar em mim com as suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mesmo assim, com o ar, eu me reerguerei. A minha sensualidade, lhe ofende, é realmente uma surpresa eu dançar como se tivesse diamantes, onde minhas coxas se encontram, das tocas da vergonha da história, eu me reergo. Saindo de um passado enraizado na dor, eu me reergo. Eu sou um oceano negro, borbulhante e vasto, vertendo em mim, expandindo, eu aguento a maré, deixando para trás noites de terror e medo, eu me reergo. Trazendo os presentes que meus ancestrais deram, eu sou o sonho e a esperança do escravo, eu me reergo, eu me reergo, eu me reergo. Com esse poema e com toda essa beleza de trabalho, com certeza, as mulheres se reerguerão. Parabéns, embargador Seneiro. Nesse momento, ouviremos o doutor Sérgio Pimentel, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, representando esse ato, o presidente da LERJ, o deputado André Ciciriano. Boa noite a todos. Eu vou me permitir quebrar o protocolo, desembargador Sinelli, vou começar cumprimentando as mulheres aqui na mesa, todas as mulheres presentes, especialmente a deputada Marta Rocha, a doutora Adriana, doutora Juliana, doutora Renata, e a Gabriela, que deve ser a pessoa mais importante nessa mesa. E agora, eu cumprimento vossa excelência, desembargador Wagner Sinelli, cumprimento o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Elton Leme, todos os demais desembargadores e desembargadoras aqui presentes, demais magistrados, meus colegas de advocacia pública e de advocacia privada, todos os serventuários da justiça, amigos, vizinhos e vizinhas da URCA, que são muito importantes, também peço desculpas em nome do presidente André Siciliano, que teria tido um prazer muito grande de estar aqui presente, porque ele é um homem que tem alma de poeta, e ele tem a sensibilidade de vivenciar esse momento. Eu fico muito feliz, por outro lado, de eu ter a oportunidade de aqui estar para participar dessa homenagem que é justíssima, não só pela sua carreira como magistrado e toda a experiência que eu tive de ver a sua imparcialidade, o seu sentimento de justiça, tanto na minha advocacia pública quanto na advocacia privada, mas especialmente por constatar que V. Exª, além de tudo, é humano e é um homem com um H maiúsculo. Isso muito me orgulha. E eu, já que estamos todos aqui falando de poesia também, eu vou ser muito breve, eu vou lembrar as palavras da grande poeta Hilda Hust, num poema, enfim, maior do que isso, mas que ela finaliza dizendo ao homem, olha-me de novo, com menos altivez e mais atento. Eu acho que todos nós, homens, precisamos olhar para as mulheres com menos altivez, mais atentos e nos colocarmos em pé de igualdade e reconhecermos que esse país precisa muito mais do que as mulheres podem oferecer. Nós precisamos muito mais de carinho, nós precisamos muito mais de emoção, nós precisamos muito mais de sentimento, muito menos de violência e muito menos daquilo que nós, homens, estamos propagando diuturnamente. Eu acho que o seu exemplo, o desembargador Wagner Cinelli, é um exemplo para todos nós, homens. Parabéns. Passo a palavra à excelentíssima senhora, doutora Juliana Cardoso, juíza neste ato, representando a presidente da MAERJ, doutora Eunice Haddad, e a presidente da MB, doutora Renata Gil. Obrigada. Está ouvindo? Está ligada? Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui representando duas mulheres tão importantes que presidem as associações de classe da magistratura, tanto no Brasil como no Rio de Janeiro, presidente Renata Gil e presidente Eunice Haddad, duas amigas queridas. Antes de tudo, eu quero agradecer a iniciativa dessa casa, especialmente pela deputada Marta Rocha, em conceder essa homenagem mais do que justa ao desembargador Cinelli. Então, quando eu cheguei, a moça do cerimonial me perguntou, aliás, me comunicou que eu iria compor a mesa, eu falei, não, não, por favor, não, não precisa, e ela fez questão de dizer, olha, é o próprio homenageado que a gente está fazendo esse convite. Então, assim, naquele momento acometida pela síndrome da impostora, eu vendo tantas pessoas importantes com as quais eu tenho tanta admiração, a desembargadora Cristina Gáulia, a desembargadora Ana Maria, tão importantes na minha carreira com seus ensinamentos, e a minha querida e talvez grande responsável mulher responsável por essa minha caminhada, que é a querida Adriana Mello. Mas, então, desembargador, todo mundo falou de poesia aqui, porque o senhor, além de um jurista, é um poeta, é um cineasta, eu quero consignar que, assim, a sua vida, a sua atuação em prol da questão da violência contra a mulher, ela soa como uma verdadeira poesia para nós, mulheres. Quando nós vemos um homem tão preocupado, tão engajado com essas questões que são tão próprias à nossa condição feminina. Então, vendo o vídeo, o documentário que o senhor fez, eu vi, assim, cada detalhe, cada ato, como o senhor tem ciência de todas essas questões que a mulher passa, não só no ciclo da violência, das barreiras que ela passa para efetuar uma denúncia, e isso é uma alegria muito grande saber que tem um homem, um desembargador tão preocupado com isso. E, assim, essa sua postura faz com que nós, mulheres, nos sentimos, nos sintamos cada vez mais empoderadas a ocupar lugares que temos que ocupar, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, equânime e solidária. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela homenagem mais que merecida. convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor doutor Elton Leme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Muito boa noite a todos, cumprimento a deputada Mata Rocha, cumprimento todos que integram a mesa, não posso deixar de fazer referência a Gabriela Zime, a Renata Isaal, a Adriana Ramos Melo, doutor Sérgio Pimentel, a doutora Juliana Cardoso, quero também cumprimentar todos os desembargadores e magistrados aqui presentes, o que faço na pessoa do doutor Adriano Celso Guimarães, cumprimento igualmente todos os familiares, o Wagner Sinéria, a pessoa da Jane Zime, aliás, numa família de artistas, Daniel, Gabi, Wagner, era necessário alguém de pulso muito forte, como a Jane, executiva de grandes empresas, parabéns Jane. Quero cumprimentar todos os servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que faço, na pessoa da doutora Maria das Graças Costa Silva, da nossa 17ª Câmara Civil, deputada Marta Rocha, quero cumprimentá-la e parabenizá-la por essa iniciativa. Não é que ela seja justa, ela é necessária. E parabenizo também ao meu querido amigo e presidente dessa casa, deputado André Siciliano, porque essa homenagem, Wagner, não é mais a sua pessoa, já é a sua obra, ela transcende a pessoa do Wagner, como nós vimos através dos filmes, da música, da poesia, dos escritos, das crônicas, das marchinhas de carnaval, que falam muito. Eu diria que, na verdade, nós nos conhecemos há muitos anos, não foi na magistratura. Nós moramos no mesmo bairro desde criança, nossas mães se conheciam, nos reencontramos no mesmo concurso da magistratura, os caminhos se foram, nós nos reencontramos novamente na 17ª Câmara Civil, onde trabalhamos juntos já não sei quantos anos. Então, esse é um vínculo muito antigo. Eu diria que o Wagner, eu posso dizer, porque eu conheço há muitos anos, é multimídia, é uma pessoa que une, de um lado, a grande sensibilidade de artista, com múltiplas manifestações artísticas, com a tarefa de julgar, e põe a serviço da justiça essa sensibilidade. E não é somente a causa da mulher, da mulher vítima de violência, mas sim a causa de todas as pessoas vulneráveis, todas as pessoas que, de alguma forma, são atingidas brutalmente pela nossa sociedade, pelas pessoas que ainda não entenderam que pela violência não chegam a lugar nenhum, a não ser trazendo mais violência, mais dor, mais destruição, mais desagregação. Eu diria, Wagner, que é um grande privilégio poder conviver contigo esses anos todos, poder estar ao seu lado na 17ª Câmara. Eu sou o presidente, ele é o segundo, mas ele é mais velho do que eu. Ninguém vai acreditar. Pois é. Eu digo pelos cabelos, é pelos cabelos que a gente vê. E, Wagner, eu diria que você, sim, como eu disse, é aliado de todas as causas, todas as causas que são justas, todas as boas causas, e que você presta e continuar prestando um grande serviço ao Brasil, à nossa sociedade, ao poder judiciário, à justiça, simplesmente continuando metendo a colher, continuando manifestando o seu inconformisto com o injusto, com tudo aquilo que representa o que nós temos que mudar na nossa sociedade. Parabéns, Wagner, é merecidíssima e mais do que justa essa homenagem. É chegado o momento solene da entrega da medalha de Tiradentes, maior honraria oferecida por este parlamento, um reconhecimento à sua brigante trajetória e atuação no judiciário de nosso Estado e, principalmente, no seu alinhamento da causa de combate ao feminicídio. Nesse sentido, convido a família do nosso homenageado para estar aqui conosco na entrega da medalha Tiradentes. em seguida do nosso homenageado Obrigado. Obrigado. Nesse momento, passa a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Wagner Sineg, homenageado dessa noite. Boa noite. Isso. Boa noite. Boa noite. Me ofereceram falar de lauda à tribuna, eu não ia perder essa oportunidade, né, Felipe? Nesta casa. Se viram meus papéis, ficaram preocupados. Ih, vai demorar. Não, a letra é enorme que eu escrevo aqui, é só um roteiro. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, todas e todos, e eu quero agradecer a todas as pessoas presentes na pessoa de duas pessoas. Uma, na deputada Marta Rocha, que é a nossa anfitriã, indicadora do meu nome para medalha, junto com o presidente da casa, o deputado André Ceciliano. Então, muito obrigado, deputada Marta Rocha, que em seu nome eu cumprimento a todos e todas que aqui estão. Bom, a outra pessoa que eu quero cumprimentar agora dos que estão sentados é a minha esposa Giane. Não porque é minha esposa, isso vai ser revisitado daqui a pouco, mas porque é uma mulher empoderada, porque no setor privado ela sabe o que é, o que foi, estar onde ela está e chegar onde ela chegou e as histórias que ela tem para contar, que não são poucas, e a gente quando fala de violência contra a mulher, está trazendo também o tema de empoderamento feminino, porque eles estão entrelaçados. É uma equação, a gente não tem como fugir dessa equação. A mulher mais empoderada está menos sujeita à violência. Isso aqui dá para a gente conversar horas sobre isso. Então, Giane, meu amor, um beijo para você. Eu marquei cinco itens para seguir no meu roteiro. Um é agradecimento, que eu fiz o cumprimento, vou fazer o agradecimento. O outro é outubro. O outro é a importância do tema da violência contra a mulher e o empoderamento feminino, que a jornalista Renata Izaal já entrou maravilhosamente nele. E o outro é o que esta alta comenda que a medalha Tiradentes representa para mim. Então, agradecimento, outubro, importância do tema da violência contra a mulher e o empoderamento, o valor da medalha Tiradentes, e, por último, para terminar, uma poesia, que não é minha, é da minha filha, é uma outra dela que eu trouxe para terminar com uma chave lindíssima de ouro aqui. Esses agradecimentos, obviamente, primeiro à deputada Marta Rocha, a primeira mulher na história a chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, deputada em vários mandatos, reeleita, parabéns. E uma parceira na área da segurança e na defesa das mulheres. São temas da deputada Marta Rocha. Tenho que agradecer ao presidente André Siciliano, e eu quando, porque ele também indicou meu nome, e foi uma indicação conjunta, e aí quando eu entrei no site da Alerja, lá estava André Siciliano, casado com a médica Ludmilla, é pai de Giulia e do Andrezinho. Todos flamenguistas apaixonados por música, arte, literatura e poesia, como ele. Eu falei a minha família também aqui. Todos flamenguistas apaixonados por música, arte, literatura e poesia, como ele. Estava muito, muito parecido. Não posso deixar de fazer referência a deputadas valorosas dessa casa, que atuam na área da defesa da mulher, na área do gênero, que são a enfermeira Rejane, a tia Ju, a Mônica Francisco, a Renata Souza. E eu também tenho que fazer uma referência a Geisa Rocha, que é jornalista, secretária-geral do Fórum da Alerja de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, e apresentadora do programa Mulheres Sustentáveis, onde eu já estive batendo papo com a Geisa. E a Geisa teve uma história anterior com a Maerja também, onde ela trabalhou na assessoria de imprensa. E é uma parceira, me ajuda com várias coisas. E eu tinha falado com ela sobre esse videoclipe, que ele estava interditado para a exibição pública, de forma livre, por conta de participar de alguns festivais. E ela vem me cobrando há muito tempo. Wagner, a gente tem que botar esse videoclipe público. Eu falei, vamos fazer isso a partir do dia 6 de outubro. Ela falou, ótimo, porque é hoje. Aí, quando eu cheguei, ela falou, olha, já está na internet. Eu falei, que ótimo, maravilha. Então, realizamos essa necessidade que já deveria ter acontecido. Eu não vou daqui fazer referência a todos os colegas que estão aqui, são parentes, amigos, colegas da magistratura, todas as pessoas que eu gosto muito. Eu estou me sentindo até que eu não estou no Rio de Janeiro, que eu estou em uma cidade menor, porque eu conheço, se não todos, quase todos que estão sentados, todas as pessoas queridas do coração. Minhas madrinhas, mais do que especiais, porque eu falei, eu só vou ter madrinhas. E, realmente, eu só escolhi madrinhas. Renata Izaal, está aqui, Plataforma Celina, tivemos aquela entrevista que ela falou, Adriana Ramos, Renata Gil e Iniciadade, representadas por Juliana Cardoso, minha colega do TJ. Eliana Cruz foi anunciada, não pôde vir, porque ela está lançando um livro hoje, no mesmo dia, no mesmo horário. E ela tinha esquecido, o editor que lembrou para ela, e é uma figura importante, escritora, dedicada ao resgate da memória social e cultural afro-brasileira, a minha filha, Gabriela Zimmer. O item 1 foi, o item 2 é outubro. Por que outubro? Outubro é um mês muito especial na minha vida. Eu tenho várias razões para adorar outubro. Outubro é tão especial na minha família que eu tenho um bisavô, que nasceu no dia 2 de outubro, e por que nasceu no dia 2 de outubro, o nome dele era Rosário, que é o mês do Rosário. Então, era Rosário Antônio. No dia 4 de outubro, nasceu Gabriela, minha filha que ela está. Então, a mais jovem, maior de idade do Brasil, ou das mais jovens, porque acabou de completar seus 18 anos anteontem. Aí eu falei, cuidado agora, não é mais ato infracional. Tem que ver. Dia 6 de outubro é um dia muito especial na minha vida e da Jane. Por que? No 6 de outubro, de algum momento lá atrás, nós começamos a namorar. Ela nunca lembra. Sou sempre eu que tenho que falar. Aí eu faço assim, você não lembrou, não é? Que chato. Aí eu faço que eu estou ofendida. É isso. No dia 13 de outubro, minha mãe e meu pai se casaram. Minha tia Dilma está aqui, a única irmã de minha mãe. Casaram no dia 12, no civil. Não puderam ter lua de mel no dia 12, porque não tinham casado ainda no religioso. Então, casaram no religioso no dia 13, aí sim, ficaram autorizados. E no dia 23, meu filho Daniel nasceu, que está ali também, no 23 de outubro. E minha irmã Lília, meu irmão Marcelo, que está se recuperando de uma cirurgia, não nasceram em outubro, mas eu queria falar de vocês também aqui. Vou quebrar aqui o negócio. Então, está falado aqui. O visual Marcelo, a Ana está ali, minha cunhada. Bom, então é isso. Então, o item 2 foi. O item 3 é a importância de abordarmos o tema da violência contra a mulher e empoderamento feminino. Renato Izaal tocou no assunto. Minhas colegas magistradas falaram do assunto. O assunto é urgente, é sério, é emergencial. É muito sério. Eu fico imaginando lá, até estava conversando com a Isabela Francisco semana passada lá na exposição, a gente teve um bate-papo. Aí eu tive uma ideia que é assim, o Noé, quando sabia que ia ter o dilúvio, ele sabendo que ia ter o dilúvio, pelo menos em alguns filmes conto assim, e ninguém acreditava nele. Vai ter o dilúvio, vai afundar tudo. É a mesma coisa, de certa forma. Isso é muito sério. A gente não fica um dia de nossa vida sem receber alguma informação de algum caso drástico envolvendo uma mulher, geralmente feminicídio, mas às vezes outras coisas gravíssimas que acontecem com as mulheres, e é todo dia. Ah, mas Wagner, não tem o contrário? Não, não tem. Sociologicamente, estatisticamente, não tem relevância nenhuma. A gente não encontra nem na quantidade e nem no que eu vou chamar na qualidade. Você não encontra uma mulher que pegou o ex-namorado, botou em cárcere privado para tatuar o nome e sobrenome dela no rosto dele. Não tem. E tantas outras coisas. Não tem, só tem, no homem fazendo isso com a mulher. E às vezes são homens que a gente convive com eles e com as pessoas, eles são como pessoas normais, mas em casa eles não são. Nossa colega Viviane Araújo, conheci, a Ana Maria também, nós trabalhamos no curso de iniciação, minha colega desembargadora Ana Maria, eles passaram pela gente, nós conhecíamos a Viviane e eu conheci o marido dela, convivia com ele, às vezes encontrava, não tanto quanto ela, mas sabia quem era, era um engenheiro, conversava. Não imagina nunca. Mas faz. É. E por que é? A gente precisa falar muito sobre isso para poder identificar esses sinais desses homens abusadores, dessa fábrica de homens abusadores que infelizmente ainda existe. e isso está naturalizado. Minha filha falou da naturalização, da banalização. A gente tem que fugir da naturalização e da banalização de qualquer tipo de violência. E quando a gente fala de aceitação das pessoas e de respeito às pessoas, tudo que envolve preconceito e ódio, a gente tem que combater, a gente não pode aceitar. Ah, mas o que um homem branco está falando das mulheres e não sei o quê? Lutas que são sociais, nós temos que estar irmanados, ombreados. Eu não posso aceitar que a escravidão fosse uma questão só do negro escravizado. Tanto que muitos abolicionistas brancos tiveram seus papéis no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, também. E o holocausto só interessa a quem é judeu? Não, interessa a humanidade inteira, porque isso não pode se repetir. Então, nós temos que estar juntos. Então, toda vez que nós identificarmos preconceito, ódio, subjulgação, isso que a gente acabou de ver no Irã com as mulheres, a gente tem que se indignar com essas coisas, a gente tem que se incomodar muito e a gente tem que sempre procurar, no mínimo, falar, debater e cobrar dos nossos políticos as ações que eles podem fazer e que eles, às vezes, não fazem. Se não forem cobrados, não vão fazer. Então, esse item da importância de abordarmos o tema é esse. E eu tenho agora o que me representa, aliás, o que me representa Tiradentes? Eu tenho até uma história rápida para contar para vocês. Essa a gente poderia falar até muito mais tempo. A minha filha é fã das histórias do Padre Rolim. Porque o Tiradentes, ele foi um inconfidente para os portugueses e um conjurado para nós, a conjuração mineira com a inconfidência. Porque Diamantina tinha muito ouro, tinha muito diamante, já não estava tendo tanto quanto tinha tido. E terremoto em Lisboa, precisava de dinheiro, aquela coisa toda. Você, para entrar em Diamantina, era um lugar fechado, era essa faculdade que tinha que ter passaporte para entrar, para sair, aquela coisa. E aí, com o estouro da inconfidência, ou da conjuração, Tiradentes foi preso. Sofreu 11 interrogatórios. E dizer que no século XVIII, pela guarda real portuguesa, sofrer interrogatório, deveria ser uma coisa drástica. Não deveria ter direitos humanos, nada disso. Só um homem sofreu mais interrogatórios do que Tiradentes, que foi exatamente o Padre Rolim, que tem um parentesco com a nossa família. Tem um livro, Genealogia da Família Figueiredo, escrito por Arqueófilo Pimenta. Ele conta lá dentro, são parentes. Eu até sei que parentesco que é, mas não vou falar aqui, porque não vai ter importância agora. Mas o Padre Rolim, tem até o livro, da biografia dele ali, o livro é Entre a Cruz e a Espada. E o subtítulo é O Valente e Devasso, Padre Rolim. Mas o Padre Rolim foi um homem que vislumbrou, queria a independência, foi para Portugal, ficou degredado, conseguiu voltar para o Brasil posteriormente, e viu a independência. Então, o Padre Rolim foi um conjurado que faleceu com mais de 80 anos, eu não sei dos outros conjurados, com que idade faleceram, mas do Padre Rolim, eu tenho certeza que ele conseguiu, ao voltar ao Brasil, recuperar parte dos seus bens que ele tinha perdido, e ver aquela independência que ele então tinha sonhado. E é o que eu gostaria de ver acontecer, eu vou chamar de independência, mas essa modificação dessa realidade que a gente vive com relação à questão de gênero, que eu não vou ver. Minha esperança é que talvez Gabriela veja, porque eu escrevi no aniversário dela anteontem uma mensagem que eu dizia que é nos olhos dela que nós depositamos ver o novo século. E é nos olhos de minha filha que eu coloco essa esperança de que esse mundo melhore muito e que a gente possa, dentro do que estiver ao alcance de cada um de nós, fazermos a nossa parte. E, para terminar... E, para terminar, eu quero ler uma poesia da Gabriela, que eu trouxe ali. Trouxe ali, não. Trouxe aqui. É porque eu não sabia o que ela ia ler. Eu falei, acabou que ela não leu nenhuma nem outra, ela trouxe uma nova. Ah, está aqui. Essa poesia, na exposição Presenças Invisíveis, inaugurada em 8 de março no Centro Cultural Museu da Justiça no Tribunal, com a curadoria da Isabela Francisco, que está ali, esposa do meu colega Luiz Felipe, ela fez um trabalho com mulheres em abrigo, mulheres vítimas de violência, e elas pintaram, desenharam, escreveram em lençóis, porque o lençol é muito representativo para essas mulheres vítimas de violência, e no plenário do antigo Tribunal do Júri, no Tribunal de Alçada Criminal, no nosso prédio, muito bonito, foi feita essa bela exposição, e no final, a Gabriela escreveu o poema Meus Passos, que é o seguinte. Cerveja gelada, glube, 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 é previsão de chuva, dentro de casa, seguida por trovões e cachorros assustados, vento soprando pelas janelas, é calar todas as reclamações de que o dia está quente, apito de micro-ondas, pip, 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 é filme de Hitchcock, e sangue no banheiro, não sei se fico, tornar instante em memória distante, fugindo com meus passos, ou tornar instante o futuro concomitante por não fugir dos meus passos, não sei quais passos, deslembrança, passos que se perdem, quando à espera da sentença dita pelo réu, você tem o direito de permanecer calada, diante do vitral que sobre mim se estende, suado e pontudo, projetando manchas na pele, vermelho, amarelo, verde, roxo, diante do buraco negro sem fundo que sobre si inspira o torce, distorce, torce lenços, torce lençóis, debaixo do teto alto, mas tão alto, mas tão alto e imponente, fui-me embora. Muito obrigado. 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 Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todas e todos e reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado de hoje. Aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido na galeria localizada no andar térreo, onde o desembargador receberá os cumprimentos. Tenham todos uma boa noite, declaro encerrada a sessão e peço a todos que permaneçam para fazermos uma foto com o nosso homenageado. Obrigado. COMOhake es O tempo É O tempo O tempo filha E E E E E E Legenda Adriana Zanotto